Olá a todos, bem-vindos a Chaves. Estou numa das magníficas salas do Hotel Salveiro de Chaves e mesmo aqui ao lado no casino vai decorrer a última etapa regular da Poker Sars Salveiro de Poker Season. No entanto, o Poker PT tem muito mais para vos oferecer este fim de semana. Diretamente do Estoril, Bloco da Barra e Rugby Wolf, vamos trazer ao detalhe toda a ação do Bates & Storil Live. Na última edição, Wade conquistou o segundo lugar, desta vez só podemos esperar um bom resultado da comitiva lusa. E de Las Vegas podem esperar atualizações de hora a hora de uma das final tables mais esperadas do ano. Nomes como Phil Ivey, Jeff Shulman ou Darvid Moon, bem como Antoine Saute, que nos deu uma entrevista exclusiva no PokerPT.com, estão em disputa pela braça selete mais desejada do ano e 8.5 milhões de dólares. Bem a norte do país, Chaves acolhe a última etapa regular da Poker Stars Salveiro de Poker Season. Um ano de sucesso em que demos a conhecer várias estrelas do Poker Nacional. O Main Event da Poker Stars Salveiro de Poker Season tem um bem de 1000€ e vocês podem qualificar-se já na Poker Stars. Eu sou a Chica, atrás da câmera está o Nia Mike, bem-vindos ao Live Report do PokerPT.com.